Olá, seja bem-vindo ao novo portal Matsuda, o portal do agronegócio. Com o novo layout, o portal traz até você muito mais informação sobre o agronegócio brasileiro e mundial. E agora, com muitas novidades. Você que sempre acompanha a Matsuda aqui, pelas telas do SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio, poderá com este novo portal acompanhar ao vivo toda a nossa programação. E também as matérias produzidas no campo estarão a um clique de você. Histórias que contam o dia-a-dia de propriedades que utilizam tecnologias Matsuda. E tem mais. No novo portal Matsuda, você confere cotações do dólar, previsão do tempo, bolsa de valores e notícias atualizadas diariamente. Semanalmente, uma entrevista com especialista do agronegócio e diversos artigos, escritos por nosso departamento técnico. E claro, com o novo portal, você pode entrar em contato com a Matsuda, pedir o seu orçamento e encontrar um representante mais perto de você. Além de seguir todos os passos da empresa, através das redes sociais. Esta é a Matsuda, inovando mais uma vez. Trazendo o mundo do agronegócio para bem perto de você. Acesse, clique e siga Portal Matsuda, o portal do agronegócio. Acesse, clique e siga Portal Matsuda, o portal do agronegócio.